Este capítulo trata da conduta dos filhos e filhas de Deus. Pedro começa falando das responsabilidades da esposa e como ela pode evangelizar seu marido mediante uma vida coerente. Pedro também afirma que a beleza interior é muito mais importante que a beleza exterior. A seguir, Pedro fala das responsabilidades do marido. O marido deve considerar e respeitar muito bem a sua esposa. Pedro chega a afirmar que se o marido não respeitar a sua esposa, suas orações não serão respondidas. Isso é muito sério. Mas Pedro também fala das responsabilidades de todos. Todos devemos viver em harmonia, retribuir com bem, tanto o bem quanto o mal que alguém possa nos fazer. Pedro também diz que devemos adorar somente a Cristo, pois Cristo é o nosso Senhor. E precisamos defender a nossa fé de maneira bem clara, de maneira racional. Afinal de contas, o cristianismo é uma religião muito bem fundamentada. Na segunda parte do capítulo, Pedro fala de Cristo e como sua morte possibilitou a nossa reconciliação com Deus. E falando da ressurreição, o apóstolo diz que a ressurreição de Cristo garante plenamente a nossa salvação. E neste momento, Cristo está à direita de Deus, intercedendo diante do Pai em favor de cada um de nós. Duas lições devem ficar claras na leitura de hoje. Número um, é dever de cada cristão respeitar as pessoas, sejam familiares ou não. E número dois, a nossa vida tem pleno sentido somente quando nos apropriamos dos resultados da morte redentora de Cristo em nosso favor. Que Deus abençoe você, os seus planos, o seu trabalho e a sua família no dia de hoje.